Venha para o Discord que mais cresce no Brasil, lá já somos mais de 2 mil membros e você nunca mais vai jogar sozinho Monte seu time com outros membros e divirta-se, link na descrição Fala galera, beleza aí? Vamos ver aqui para mais um vídeo, mais um vídeozinho aqui de PUBG Lite Aqui na versão de computador, molecada hoje é aquele típico vídeo que no final vocês vão dar aquela gargalhada de mim Por quê? Porque eu vou estar abrindo aquelas caixinhas, né? As novas caixas do PUBG Lite, tá? Para quem não sabe, saiu duas caixinhas novas, é só você correr lá na sua loja, você está verificando Tem uma caixa muito suada e tem uma caixa muito top, que tem muito skin maneira E que eu vou estar tentando pegar esses itens nessas caixinhas novas, tá? É muito importante que você goste, curte e quer mais vídeos de PUBG Lite, cara, você deixe bastante like nesse vídeo Vamos bater aquela pegada aí de 300 likes por vídeo, tá? Uma coisa, você vai colocar nos comentários qual caixinha, né? Você abriu e o que você ganhou nela, tá bom? Eu já vou me entregar, hein? Eu já fiz o vídeo, estou gravando a intro por último E o resultado Bom, assiste o resultado aí porque com certeza vocês vão rir de mim Vamos lá Vamos lá, galera, seguinte, meu irmão Toda vez que eu tento abrir caixinhas Eu sempre me ferro Só que dessa vez, cara, eu tenho um objetivo maior Que é conquistar essa skin aqui, ó Essa skin do Faixa Preta Eu preciso pegar essa skin de qualquer jeito, tá? Então, vamos mentalizar positividade, né? Pra gente estar tentando pegar essa skin do Faixa Preta Tá? Essa ou essa aqui Ficaria mais feliz se fosse essa daqui, né? Então, vou deixá-la aqui já no laço E vamos começar a abrir Tenho 90 moedas do frango Vou abrir todas as moedas possíveis nessa caixa especial Beleza? Vamos lá E só vamos Um, 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 um Não! Calma, 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 calma. Aqui vai, Armanove. Só vai, mentaliza, Armanove. Meu Deus, cara. Ah, maneira, mas, cara. Legal, porra, mas eu quero a minha roupa de kimono, fi. O black belt. Não faz isso comigo, cara. Porra, ganhei uma ruse, cara. Eu ganhei uma ruse, mano. Tenho ainda 35 moedas. Vai. Meu irmão, tem que conseguir, cara. De novo essa camisa, cara. Porra, a sandália havaiana, cara. Tá de zoando comigo, mano. De camisa, porra, de... Não, cara. Eu não quero ganhar chapéu, mané. Tá, ganhei uma roupa legal, mas eu não quero ela. Eu quero o kimono, o kimono, o kimono, o kimono. O kimono. Mais duas, cara. Mais duas, não. Mais uma caixa só que eu vou poder abrir, cara. Caralho, tem que ser nessa, tem que ser nessa. Tem que ser nessa. Oh, cara. Que dito, caralho. Terrível, cara. Ganhei tudo repetido, filho. Ganhei essa blusa três vezes. Isso aqui, três vezes. Isso aqui, duas vezes. Isso aqui, duas vezes. Isso aqui, duas vezes. Cara, quatro vezes essa camisa rosa, cara. Porra, cara. Eu não tenho sorte nesse bagulho, cara. De abrir caixinha, mano. Eu vou ter que jogar, tem que ter evento agora pra poder... Eu tenho que pegar esse bagulho aqui, cara. Eu tenho que ganhar essa skin, velho. Tenho que ganhar essa skin. Tenso, molecada. Faz o seguinte. Coloca nos comentários as skins mais brabas que vocês pegaram nessa caixinha aqui em especial, tá? Eu, infelizmente, vou ficando por aqui. Ganhei essa skin aqui bonita. Mas eu não queria essa, quero o kimono. Mas é isso, tem jeito. Infelizmente, vou ficando por aqui. Não foi um vídeo feliz. Não foi um vídeo alegre. Não teve um final feliz. Mas o que importa é que vocês provavelmente riram aí, né? Da minha desgraça. Coloquem nos comentários as skins mais tops que vocês conseguiram resgatar aqui, né? Nessas novas duas caixas novas que foram assinadas no jogo, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem bem. Até a próxima. Porra, que droga, cara. Fui. Valeu. Merda. 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 Merda.